Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 27 minutos, muito obrigado pela companhia. E olha, a gente vai trazer para você agora, 4 pessoas foram baleadas em 2 bairros na zona leste de Manaus. E os crimes ocorreram na noite desta quarta-feira, foi nos bairros do Zumbi e Armando Mendes. 2 pessoas morreram depois de dar entrada no hospital, elas chegaram a receber atendimento emerson, mas infelizmente elas morreram. Quem traz para a gente a história, infelizmente, desse dia triste que a gente vai trazer mais essa notícia de gente inocente, que acaba morrendo por causa dessa criminalidade toda que a gente tem vivido, é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Márcia. 4 pessoas foram baleadas na noite desta quarta-feira aqui na cidade de Manaus, na zona leste da capital. O primeiro caso foi no Zumbi dos Palmares. Tásito Miranda, de 23 anos, foi baleado lá no Zumbi por vários disparos. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax do homem. No momento em que ele foi encaminhado para o João Lúcio, ele morreu. Em seguida, esses mesmos homens que mataram o Tásito no Zumbi, eles vieram aqui para a Rua G do Armando Mendes, também na zona leste da capital. Olha só, Márcia. Vem comigo aqui, baixinho. Vem comigo. Eles vieram aqui, ó, aqui pela Rua G. Quando chegaram ali na esquina, eles estavam em um celta preto, de placa não identificada até o momento. Esses homens perseguiram duas pessoas. Essas duas pessoas correram para cá, entraram nessa casa aqui, ó, Márcia. Entraram nessa casa aqui. A gente pode ver até as marcas de sangue aqui. Vamos mostrar aqui, Anderson Tavares mostrando aqui o caso na Rua G, aqui no Armando Mendes. Raide Barbosa da Silva, de 18 anos, foi atingida no abdômen e morreu depois de dar entrada no hospital para o Socorro João Lúcio. Raiane Barbosa da Silva, irmã de Raide, também foi atingida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. Hoje, uma quarta vítima do ataque não foi identificada e permanece internada no João Lúcio. Márcia, duas pessoas que vieram ver o que estava acontecendo. Aqui a gente pode ver que a casa está trancada. Não tem ninguém aqui no momento. Não tem ninguém, absolutamente ninguém. Essas duas irmãs vieram ver o que estava acontecendo aqui na rua. Porque eles ouviram, né, tiros. Todo mundo aqui na rua estava ouvindo o tiro. Pensavam que era até foguete. E, infelizmente, chegou a morte de uma pessoa aqui nessa casa. E nós conversamos com vizinhos aqui da área. E eles contaram como aconteceu o caso. Minha filha pegou dois tiros sem necessidade, meu Deus, pagar pela morte dos outros. Até o momento, nenhum dos criminosos foram identificados, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros instigou o caso. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigado, obrigado, mais uma vida derrubida pelo crime. Uma vida inocente. A gente vê o desespero de uma mãe. Nós noscemos no início do programa. Eu vou pedir para resgatar as imagens. E eu vou pedir para a gente ter uma noção de como é que é a violência. Olha só isso. Ai, meu Deus, me ajuda. A menina que não tinha nada a ver com isso. Quantas vezes... Quando ela viu, já for entrando. Eu já acompanhei um homicídio. Eu estava saindo em reportagem com o Anderson Souza na época. O Anderson Luiz, ou melhor, para ser mais específica. E a gente estava ali indo para fazer uma comunidade. Vimos um monte de gente. Quando a gente chegou, chegamos a uma casa em que o rapaz estava esfaqueado na sala da senhora. E ela disse, ele entrou aqui correndo desesperado para tentar se livrar do algóis. Porque estavam perseguindo e estavam tentando matá-lo. E realmente o mataram. E foi o que aconteceu com essa moça. Ela não tinha nada a ver com isso. Ela não tinha nada a ver com essa violência. Ela e a irmã. Exato. Ela também foi baleada. Foi baleada nas pernas, mas não corre risco de morrer. Mas ela morreu, chegou, foi atendida e morreu. Com um tiro no tórax. Que injustiça! E aí, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Aí a gente vê os investigadores de polícia. Os investigadores na porta lá do governo. Pedindo por melhorias. Por atenção. Pedindo por melhores condições de trabalho. São eles que vão investigar quem são esses algozes. São eles, os investigadores que vão buscar saber quem são os autores desses disparos. Que matou essa moça que não tinha nada a ver com a história. Agora, isso me indigna no tamanho que tu não faz ideia, viu, Emerson? Nesse dia, essa quinta-feira é uma quinta-feira para mim, assim, muito triste. Uma quinta-feira em que a gente vê o nosso país inteiro lamentando a morte de uma política lá no Rio de Janeiro, que foi executada. E nesse dia que a gente vê o desespero de uma mulher como essa, uma anônima, né, que está desesperada, mais uma mulher, mais uma dona de casa desesperada. Ai, meu Deus! Com a dor dessa mulher. Perda de uma filha. A dor de uma mulher por perder a filha. Uma menina estudiosa, uma menina do bem. Uma menina que estava estudando. Que estava estudando no momento com a irmã. Isso é, olha, isso é um desespero que eu vou dizer para vocês uma coisa. Que a gente aqui, todo mundo, a Nilza, que é a mãe de três meninas, eu, que não tenho filha, mas estou vendo aqui o que é a dor de uma mulher, que tem a minha mãe, que imagina o desespero da minha mãe se fosse um caso como esse da nossa família. Deus o livre. Olha só o desespero. O caso natural das famílias é os pais, né? E tem uma filha baleada no hospital. Os filhos enterraram os pais. Hoje está completamente mudado isso. Hoje os pais estão enterrando os próprios filhos. Mas quando o filho tem envolvimento com o tráfico de drogas, tem envolvimento com o usuário de drogas, sabe? O filho está cometendo crimes, está fazendo pequenos assaltos para poder sustentar o vício porque não consegue se livrar desse vício. O pai, ele está vendo ali o desespero, vai doer, vai sofrer, mas ele sabe que aquilo ali infelizmente pode acontecer. Agora a pessoa está dentro de casa, estudando. Não tem nada a ver com a história, não tem envolvimento, não conhece as pessoas, estava estudando para alguma prova, algum teste, algo assim. E aí ouviu o barulho, abriu a porta, pensando até que era fogos, né? Fogos na rua. Abriu a porta e foi alvejada. Não, não dá, gente. Não dá. Não dá para a gente aceitar uma dor dessa e enfrentar isso. O que a gente pede, o que a gente reza e pede a Deus é para Deus acalmar o coração e diminuir um pouco dessa dor. Porque isso aí é só o tempo para passar uma dor dessa. 12h35, tem mais homicídio, infelizmente. Tem mais. Um ex-presidiário foi executado a tiros na madrugada desta quinta-feira no bairro Santo Augustinho, aqui na nossa cidade. Fomos em um carro, em um carro não identificado, são suspeitos de cometer o crime, viu? E quem vai trazer os detalhes para a gente na tela é o Valdir Adriano. Valdir. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira. A vítima, identificada como William Garcia da Silva, de apenas 21 anos, passava aqui na rua Solimões, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital, quando foi surpreendido por ocupantes de um veículo não identificado. Eles dispararam pelo menos cinco vezes contra a vítima, que já caiu praticamente morta. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas o William morreu aqui no local. Segundo informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, eles fizeram buscas aqui nas mediações para tentar localizar os suspeitos de disparar contra esse rapaz. Mas ele morreu no local e também os suspeitos não foram encontrados. Segundo informações da polícia também, a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Valdir Adriano, para o programa agora. Só chicotada na costa dos investigadores da delegacia de homicídios. Trabalha! Só chicotada! Trabalha! Trabalha! E tem mais chicotada aqui na costa dos policiais civis, dos delegados e dos investigadores. Porque três homens envolvidos em um assalto a uma loja de departamento em um shopping da cidade foram presos. Eles roubaram quanto, Emerson? 11 mil reais do local e já estavam usando o dinheiro do furto da ação criminosa, né? Já estavam... Porque o dinheiro na mão do bandido é vendaval, ele gasta rápido. Inclusive, com o dinheiro desse roubo, o rapaz fez uma tatuagem. Tatuagem! É, mas ele roubou também em 2017, 17. Já é profissional. É profissional, no caso. É profissional de roubar, né? É profissional da ladruagem aí, né? Como dizem os populares... Será que ele tem tatuagem também do outro? Sabe Deus! Vamos ver, né? Vamos ver. Bruno consegue a conta. Pois é, Márcia e Emerson, vocês lembram daquele roubo que teve na segunda-feira, lá naquela loja, né? De departamentos, lá de um shopping na Jama Batista? Pois é. O roubo teve aí, né? Um roubo de 15 mil reais e os três elementos foram presos. Olha aí, ó. Eles são identificados como Cidre Lima de Souza Júnior, a Geu Daniel Santos de Oliveira e Alex Santos de Oliveira. Isso aqui, ó, já é fruto do que eles roubaram, viu, Márcia? Mas quem vai explicar melhor pra gente todo o trâmite aqui do que aconteceu, de como eles foram presos, é o doutor Adriano Félix, titular aqui da Especializada em Roubos e Furtos e Defraudações. Doutor, o Sidney, ele foi pego já em outra situação, né? Ele foi ali flagranteado, querendo já ir pra Presidente Figueiredo, né? É, nós já estávamos já no encalço desses indivíduos desde o dia 12, quando tomamos conhecimento de um roubo ocorrido no shopping, na Dasir Vargas. E a partir daí, através das câmaras de vigilância, conseguimos identificar dois dos envolvidos que estavam na ação. Ontem, pela manhã, nós descobrimos que o Sidney já tinha sido flagranteado no 19º. Entramos em contato com a autoridade policial responsável pelo flagrante. E através daí, a gente começou o trabalho investigativo no intuito de identificar o Agil, né? Pelas câmaras de vigilância. Quando conseguimos chegar no Agil e no Alex, que foi o responsável por arquitetar. Foi três dias antes nesse shopping, viu a movimentação financeira. E a partir daí, no dia 12, por volta das 19h38, conseguiram agir. Agora, doutor, quanto eles conseguiram roubar exatamente? O que eles fizeram com esse dinheiro e quanto foi recuperado? Em depoimentos aqui nessa especializada, eles mencionaram que roubaram a quantia de 11 mil reais. Foram divididos 3 mil para o Alex, 3 mil para o Sidney e o Agil ficou com 5 mil reais. O que acontece com eles agora? Agora eles responderão por roubo majorado, pelo porte da droga e serão encaminhados ao CDPM. Doutor, um deles já tem passagem pela polícia em uma ação criminosa em 2011. Perfeitamente. O Alex é a terceira vez que está sendo preso, já responde a três roubos majorados, é um indivíduo de alta periculosidade, inclusive já foi preso pela Polícia Federal nos roubos de correios, o correio dos estabelecimentos em shoppings da cidade e responderá pelo terceiro crime agora. Muito obrigado pelas suas informações. Olha só, eu poderia fazer mil questionamentos aqui para vocês, três, só o que mais me dói vendo vocês três presos é a mãe de um desses, o Sidney, trazendo comida, trazendo as coisas aqui para ele e é triste ver uma mãe preocupada, ver uma mãe chorando porque o filho fez besteira. Bruno e você captaram agora. Obrigado, Bruno, pelas informações. É, o leite já foi derramado, né? Então tem que chorar antes, né? Não, e olha, vou dizer uma coisa. Tem antes. Esses meninos aí em casa são brabos. Não, o que que é, mãe? Isso o que é? Porque a mãe quer corrigir, a mãe quer que ele saia da criminalidade. Fica lá com rebeldia. Quando vai preso, né? Até porque eu já fui advogada na área criminal, já vi como é que é a conta. Mamãe, por favor. Já vi ligando para a irmã. Maninha, por favor, me acorde, me tira daqui. Fica manso. Querendo o carinho, o apoio da família, né? E aí quando sai, vira um monstro de novo. Vira um monstro. Então eu fico me perguntando aqui, por que que a mãe, coitada, que tem um amor incondicional ao avô maior do mundo, se submete a isso, né? E o pior, o pior, nunca eles param para pensar, não vou fazer isso com a minha mãe, não vou me colocar nessa criminalidade, porque minha mãe não merece vir para a delegacia, me fazer visita em complexo penitenciário, vir trazer comida para mim. Não merece. E sempre tem uma saída aí, né? Sempre tem. É só fazer aí um supletivo, fazer um estudo para poder sair dessa vida. Tem jeito. Tem jeito. Só que não quer fazer. Tem jeito também, sabe o que é? Se é o filho trazendo alguma coisa que não é dele, para casa, você procura saber de onde veio. De onde veio, manda devolver. Dinheiro fácil, é maravilhoso, né? Tem alguma coisa errada. É, tem alguma coisa errada. Doze e quarenta e um, ainda bem que o programa da Comunidade termina doce. Doce. Ou grelhado. Da Bela e a Fera, né? É. Ou então termina grelhado. É pouco ele. Vem comigo também? Então pronto. Vou contigo. Vem comigo. Porque chegou a hora. A hora agora. Tem, é claro, esse agora premiado no ar, que todos os dias tem um agora premiado. Todo dia. Todo dia. Agora premiado no ar. Solta aí. Vinheta no ar. Vinheta no ar. Alô, dona Aurora, não perca a hora. São doze horas e quarenta e dois minutos. É contigo. Eu só tô fazendo aqui enfeite. Só tô enfeitando. Vai. Tá. A ligação vem diretamente do bairro do São José. Eu quero saber quem é que vai levar esse grill da loja de variedade Salmo 91. Não diga alô. Diga loja de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Alô. 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 Loja de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Na realidade, eu vim pra fazer isso, ó. Aê! Vim só pra isso. Agora fala. O que eu falo, querida? Qual o seu nome? A Isabel. 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 Isabel, você é casada, solteira? Isabel, eu tô casada. Ela tá ouvindo pelo... Tô enrolada. Enrolada. Enrolada é casada, mano. É, minha amiga. Enrolada é casada. Isabel, muito obrigado pela sua participação, pela tua audiência. Ganhou esse grill aqui da loja de variedade Salmo 91. Fala aí com a nossa produção aí pra você pegar o seu prêmio. Obrigado, tá bom? E assista sempre. E a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã é sexta-feira. Amanhã tem música. Amanhã tem música. Amanhã tem na minha casa agora. Na minha casa agora. Tem muita coisa. Muita coisa. Gente, um grande abraço. Fique com Deus. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.